Isso, eu tô lendo um livro agora que se chama Maestria, do Robert Greene e aí eu comecei a identificar muito os meus principais motivadores eu acredito que isso seja um padrão do ser humano tem a ver com melhorar uma habilidade sem dúvida, então ficar lá na guitarra tocando por horas um exercício específico, então lá no jiu-jitsu ficar tentando aprender golpes total, cara e falta um pouco disso como pode dizer, uma forma um modelo disso pra musculação, por exemplo é urgente, cara estratégias motivacionais pra mim também o aluno chega na academia você tem já em mente, eu pelo menos consigo visualizar o que ele vai fazer esse cara ele me fala lá, a gente faz uma anamnese que é uma avaliação inicial, ele fala o que ele quer as limitações dele o tempo que ele tem, tudo informações básicas, e aí eu tenho a partir da ciência nos norteia de várias formas como que você vai fazer um treino de iniciante às vezes as pessoas acham que é fácil fazer um treino, que é rápido então, logo que eu me formei meus amigos me vinham assim pra mim às vezes, cara, faz um treino aí pra mim cara, eu ficava puto tipo, cara, esse é meu trabalho você tem que me pagar pra isso e era como se fosse um favor às vezes era um engenheiro, o cara pô, me faz um projeto aí então, sei lá pô, nada a ver, né mas aí, a gente tem lá pô, quantas séries o cara vai fazer que exercícios ele vai fazer sabe, excelentes trabalhos científicos nos norteiam em relação a isso tem uma base mas aí, além disso o que que eu vou considerar pra manter o cara ali sabendo que é muito difícil que ele continue a estatística nos comprova isso esse cara tem uma chance de desistir e se você analisar as motivações dele pode ser que seja, pô, mais externo esse cara nunca fez, ele tá vindo aqui muito por estética né, ele, poxa, tá com saúde meio debilitada apresenta um quadro de obesidade enfim você consegue, pô, entender que talvez seja complicado manter ele ali né, essa abordagem mais comportamental assim e aí, o que que você vai fazer pra manter ele ali? sabe você tem que considerar essa teoria da motivação tinha que gamificar isso de alguma forma, cara aí fica a ideia crie um aplicativo, sei lá cara, tem que ser hoje eu vejo na internet às vezes máquinas de musculação já gamificadas que você joga como se fosse um jogo fazendo exercício ali você acompanha então uma variável importante pra prescrição é a cadência né, um indivíduo talvez o iniciante não considere ainda mas é o tempo que você faz a repetição segundos né, você pode manipular é legal é legal também variar não tem muita diferença né, então um estudo científico aí do maior pesquisador do mundo que é um norte-americano chamado Brad Schoenfeld ele viu que de zero de meio segundo até oito segundos uma repetição ali não tem diferença na hipertrofia né, cara mas é legal a gente pô inserir isso pra um aluno que já tá mais interessado intermediário, avançado sabe pô Lutz, cara então tenta segurar aí quatro segundos nessa fase aí do movimento sabe você pode se sentir desafiado descer mais devagar esse tipo de coisa descer mais devagar exatamente tá, então também gera um interesse sabe claro, essas máquinas não são muito acessíveis não é fácil de comprar né não tem aí nas academias ainda então mas cara desafio que você falou é fundamental as pessoas se sentirem desafiadas isso gera motivação porque ela batendo o desafio ali conseguindo cumprindo a meta o desafio lá pode se sentir competente né quem que não quer se sentir competente cara você falou em tocar ali você tem instrumentos show ali coisa mais linda e eu sempre via quando criança um grande amigo meu o Paulo dentista e ele tocava muito violão enfim olhava aquilo cara eu preciso aprender isso quero aprender isso e aí ano passado eu acho que eu tentei aprender mas cara é muito foda violão instrumento musical pra mim eu não tive essas experiências né quando criança enfim e foi frustrante na verdade e eu desisti desisti da aula tentei e tal tentava sozinho enfim mas eu não me percebi competente sabe então provavelmente essa frustração dessa necessidade acabou com o meu comportamento ali de aprender algo novo sabe e a gente sabe que uma das coisas que mais matam a dopamina é a frustração né uma coisa que frustra as pessoas na academia às vezes o profissional dá feedbacks negativos ele vai se sentir cara o que eu tô fazendo aqui eu não consigo fazer isso tem gente que faz isso tem gente que infelizmente enfim é pra orientar né então é pra encorajar a pessoa é sem dúvida é pra tá ali supervisionando assim mas a frustração de competência cara é grave assim então é como se eu fosse lutar jiu-jitsu e um cara me destruísse na primeira vez que eu fiz o esporte ali sabe você provavelmente não vai querer experienciar aquilo de novo né sim teoria a gente tem a ver também se sentir bem e competente mas com prazer na atividade né teoria hedônica coloca isso que a gente seres humanos tem essa tendência em repetir comportamentos que lhe dão prazer por outro lado evitar os que não dão prazer né isso é em vários comportamentos a gente vê isso né em relação à alimentação relacionamentos o movimento humano atividade física o que você pode dar de dica pra gente pra gente tentar na musculação que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas tá tentando fazer aí como é que a gente pode transformar isso num num sistema mesmo de que a gente que a gente vê evolução que a gente pode se desafiar sabe de se tentar entender beleza tô evoluindo sim Lutz eu vejo primeiro que é preciso as pessoas talvez se conscientizarem mais um pouco e entenderem que não é um comportamento fácil simples tá e eu tento hoje além de falar pras pessoas isso falar pros profissionais estudantes meus alunos a pessoa se movimentar fazer atividade física regular especialmente exercício não é simples e a pessoa não precisa se sentir culpada caso não faça então reconhecer que muitas vezes vai ser difícil mesmo né e por quê porque as vezes a gente gera tanta pressão na pessoa que aí ela se frustra ela se nega a fazer né então ela vira o quadro totalmente inverso assim tá então as vezes é pô levar numa mais tranquilo assim eu acho sabe porque o exercício é uma atividade voluntária você faz se quer cara se não quiser você não faz você pode passar o resto da vida sem fazer não quer dizer que vai ser uma boa vida pode ser que não provavelmente não né pode ser muito melhor eu defendo esse ponto é claro meu trabalho pode ser muito melhor muito mais feliz prazeroso enfim com socialização com desafios pode ser sensacional com certeza mas se você basicamente se você não quiser você não vai fazer outro ponto que é importante é você entender que a motivação é um processo né então hoje tem nas redes sociais muito se fala sobre motivação mas pouco se investiga se estuda de fato né a partir de teorias consolidadas na literatura na ciência tá então entender que ela é um processo você pode melhorar ela você pode no começo ser duro vai ser difícil realmente continuar fazendo né mas é um processo você pode internalizar essa motivação tornar ela mais de dentro em vez de tão fora como eu comentei ali das diferentes motivações tá então muitas vezes as pessoas pensam que ah não é só disciplina eu vi uma frase esses dias que era 1% motivação 99% disciplina mas eu penso cara que vida chata que vai ser desse cidadão cara porque a gente precisa de motivação pra tudo né então pô a motivação é essencial independente da regulação que ela tá ali de ser a mais externa ou interna a gente precisa disso pra se mover né se for ver é motivos pra ação você precisa disso senão você não vai fazer se tira a dopamina do ratinho ali ele não anda não vai vai nem fazer xixi e morre exatamente ele precisa ter uma motivação e a gente também tá então é encontrar suas motivações de acordo com suas motivações hoje tem na literatura até sugestões de modalidades pra isso né então você tem ali motivações que são mais externas relacionadas ao corpo por exemplo corpo e mente sugere por exemplo a própria musculação academia mais yoga pilates modalidades ali mais intrínsecas seria por exemplo as artes marciais que você tem aprendizado você tem desafios que você curte o momento ali não que você não possa sentir nos outros é claro que você pode sentir prazer bem estar desafio afiliação nesses outros sim e aí os extrínsecos relacionados a socialização e aí a porrada de esportes que a gente tem né eu geralmente não falo muito de esporte eu falo mais de exercício assim mas foi no esporte que eu comecei né sempre nunca fui atleta mas agradeço sempre meu pai e minha mãe por eles me incentivarem nisso porque minha carreira começou aí e o esporte tem a socialização principalmente os coletivos né naturalmente assim então que esporte você gosta assim cara tipo coletivo jogar uma pergunta nenhuma coletivo cara boa pergunta eu comecei a gostar de futebol faz pouco tempo de jogar assim ou de assistir de jogar também quando você tá jogando cara você não pensa em outra coisa né não você tá focado ali no jogo você tá se divertindo você tá cara querendo ganhar sabe querendo competir essa é uma motivação de mais alta qualidade você tá ali imerso ali totalmente presente ali nada mais importa sabe verdade cara isso é um estado psicológico que a gente chama de flow inclusive né o flow é um é fluxo traduzindo e você entra num estado de total concentração absorção total na atividade sabe tem atividades que favorecem mais outras menos mas esse foco total é a mais alta qualidade de motivação sabe você tá ali tá totalmente prazeroso se sentindo desafiado sabe como se eu pedisse pra você fazer um exercício aqui agora e você nada mais importa sabe você tá ali focado então cara isso pode ser desenvolvido sabe isso pode ser é um ponto a ser alcançado sem dúvida eu acho que tem muito a ver com aprendizado sabe com você aprender e se dedicar a evoluir naquela naquela aquele esporte naquela habilidade sabe crossfit né se a gente for falar de crossfit inclusive tem um vídeo circulando aí de um acidente numa academia de crossfit né bem grave inclusive o que aconteceu caiu a barra o cara foi fazer um levantamento olímpico né clean and jerk é o nome e ele teve um erro técnico acredito assim e caiu a barra na cabeça assim é uma coisa um acidente feio assim né enfim a gente não pode julgar muito o que aconteceu ali né mas no crossfit o lado muito bom é esse desenvolvimento esse aprendizado de diferentes movimentos exercícios atividades e as pessoas se motivam tem orgulho se sentem competentes você provavelmente tem alguém na sua rede social que é crossfiteiro e que tem orgulho disso posta todo dia quase sim sabe e as vezes a gente acha pô que chato o cara só posta isso né mas cara ele tá envolvido totalmente naquilo sabe então ele vai batendo recordes pessoais cara eu tô pegando tanto peso no agachamento no back squat lá que eles chamam na outra semana no outro mês ele vai batendo isso e vai se sentindo motivado sabe então é uma percepção de competência aprendizado de novas habilidades novos movimentos porque lá é muito variado né então o conceito lá do criador ele é uma atividade altamente variada então vai ter remo vai ter movimentos olímpicos ginásticos corrida natação um monte de coisa nos jogos né nas competições pode ter meio que de tudo assim quase e aí a pessoa se sente motivada para aprender essa ampla esse amplo espectro de movimentos atividades sabe além de tudo tá se divertindo uma galera sabe eu vejo que a gente pode aprender muito com a modalidade do crossfit que hoje na verdade a gente chama de functional fitness na verdade eu e o professor Ramir Estibana que é um considerado o maior pesquisador no Brasil da modalidade crossfit um dos maiores coaches que tem aí treinador mesmo né a gente junto com o professor Alexandre que foi meu orientador a gente escreveu um texto tentando colocar esse novo termo que é mais adequado na nossa visão crossfit é uma marca né a gente não pode talvez ficar atrelado a uma marca porque corre os riscos né de uma empresa né tem os seus interesses tem as suas particularidades e que às vezes pode interferir na prática então a gente coloca esse termo functional fitness né que tem a ver com aptidão física tem a ver com treinamento funcional enfim e aí a gente colocou esse novo nome a gente não sabe se vai realmente pegar porque a marca é muito forte né mas eu vejo que a gente pode aprender muito com o crossfit sabe acabar com preconceito primeira coisa é isso tem tudo que você falou né tem tem social tem habilidades tem autonomia os praticantes não são obrigados a ter uma fichinha de treino ali fazer do jeito que é eles podem fazer de diferentes formas né então beleza Lutz quer fazer uma uma elevação na barra lá uma barra fixa lá mas ele não consegue então você pode fazer de uma forma adaptada é verdade sabe e tem níveis lá também scale intermediário rx que eles falam né isso vai evoluindo você tem um foco lá na frente também então além de estar se divertindo nas sessões cada sessão é divertida é desafiadora tem vínculo entre as pessoas e você também está visualizando lá na frente um nível mais alto melhor condicionamento mais força sabe então eu acho que cara é uma receita de sucesso realmente isso é interessante porque você tinha comentado sobre o flow me conheci se eu estiver errado mas é quando a o seu nível de experiência o quanto você tem de conhecimento se encontra com a dificuldade com o nível de dificuldade então às vezes se é uma coisa muito difícil e aí você está ali num nível que não alcança você já não vai atingir o flow e vice-versa é uma coisa muito fácil sim exatamente tem uma demanda vai ter uma demanda cara preciso aprender a fazer uma flexão de ponta cabeça os caras fazem o handstand push up acho que é o nome do exercício sempre quis saber fazer isso é legal movimento ginástico é muito foda cara não é de cara não é de cara que você vai conseguir fazer no começo você não consegue nem ficar de ponta cabeça que o sangue já vai pra cabeça você já fica meio então tem um nível pra isso realmente você precisa ter a competência a auto eficácia é outro conceito interessante você se sentir capaz e competente e uma das fontes dessa auto eficácia é você ver uma pessoa fazendo você ver um cara fazendo um gurisão parecido com você você pensa cara pode ser que eu seja capaz disso também persuasão verbal é outra então o professor é fundamental também por conta disso encorajar cuidar claro mas supervisionar claro mas de alguma maneira ele te apoiar te incentivar pessoas próximas da sua família seus amigos também fazem diferença nisso na sua crença de auto eficácia que é uma outra teoria de um professor também de auto eficácia fundamental dentro da psicologia mas tem essa demanda de nem muito difícil nem muito fácil pra você entrar num estado psicológico de flow assim né então esse é um ponto bem interessante sabe cara e realmente pouca gente fala disso eu acho que o que você tinha falado é uma provavelmente a motivação mais forte que tem né pouca e você achar sua modalidade é fundamental como você falou a maioria das pessoas pode buscar musculação porque é muito fácil né a recomendação geral é cara vai pra academia quer emagrecer vai pra uma academia o senso comum fala isso pra gente né pô vai buscar um exercício cara vai correr ou vai pra academia você vai ou caminhar correr ou vai pra academia mas muita gente não vai se identificar com exercício de musculação e aí tá longe desse prazer desse bem estar ali de estar ali dentro da academia satisfeito pelo próprio exercício longe assim então a primeira coisa é você como eu tava falando reconhecer as motivações casar com uma modalidade que tem a ver com isso que possa te atender você acha legal a pessoa ir experimentando coisas diferentes fazer uma aula teste de natação certeza total cara uma dica inicial é essa você experimentar diferentes modalidades sabe use aulas experimentais cara sabe abuse disso assim veja academias cara último ano eu tive dificuldade de fazer exercício né você foca muito no trabalho provavelmente desequilibra um pouquinho outros lados assim fui visitar diferentes academias cara fiz um mês em cada assim um ano inteiro um mês em cada foi legal foi irado ainda mais pro meu trabalho melhorou conseguir visualizar as pessoas os ambientes tem uma análise um pouco mais completa hoje na abordagem comportamental é legal você dar uma olhada assim e pra experiência minha com exercício foi muito bom sabe muito bom muito válido hoje eu dou valor por exemplo pra um espaço simples de exercício que tenha meus amigos por exemplo né então não precisa ter muito equipamento não então tem academias sensacionais equipamentos tecnologia incrível pega os músculos talvez que você nem imagine você consegue sentir lá enfim é mas sozinho muitas vezes vai ser complicado né então eu pude visualizar bem bem diferente assim foi muito massa cara muito massa legal cara hoje até tô mais fixo numa e treino que eu trabalho com os meus alunos mas esse vínculo é importante dou valor também pra ambientes amigáveis familiares que te tragam assim conforto sabe que te tragam você gosta de estar ali seja tranquilo pelo menos que não seja que nem geralmente a gente fala perturbador né algo que que você queira sair logo dali se você pensar talvez não sei aqui em São Paulo tem as grandes redes de academia que o ambiente parece ser meio perturbador e quer que a pessoa saia logo dali é é claro interesse financeiro enfim né totatividade precisa rodar aquilo ali se você ficar 20 minutos meia hora e pagar tá ótimo vai embora cara sabe ou nem ir melhor ainda realmente mas a experiência precisa ser boa pra pessoa querer continuar ali né claro as grandes redes tem esse interesse diferente né só trabalha com plano né então você fica pagando é barato né dependendo da pessoa ela não sente muito no cartão ali vai pagando sabe vai pagando é mas e aí e aí a experiência do exercício tá rolando tá como é que tá sabe mas na cabeça da pessoa ela tá pagando ah tô cuidando da minha saúde tô pagando academia vou uma vezinha ou outra né mas não acho que seja o suficiente sabe então explorar melhores experiências de exercício durante como eu falei respostas afetivas como você se sente durante o exercício fala mais pra gente é mais importante pra você se manter do que quando você se sente depois perfeito tá cara porque assim se você for ver o exercício geralmente as pessoas não se arrependem de fazer né você a grande parte das pessoas faz e depois se sente bem você fica tranquilo você fica leve tem prazer bem estar você pô cumpri fiz mesmo que tenha sido horrível a sessão de exercício exaustivo extenuante depois você tem essa graças né ao cérebro claro liberação de neurotransmissores outros comportamentos não né então a dieta por exemplo você tem prazer imediato ao pedir um lanche né num aplicativo mas depois você se sente mal às vezes se sente mal fisiologicamente porque comeu algo fora da dieta hoje por exemplo salgadinho eu não consigo comer mais eu esse salgadinho frito cara não consigo mais fico mal eu passo mal e o psicológico também de me sentir mal caramba né prazer imediato mal estar posterior o exercício não acontece isso geralmente né então as pessoas tem esse essa resposta afetiva positiva que a gente chama de efeito rebote assim né que é um rebote você fez o exercício tem como prazer bem estar principalmente depois mas as pessoas tem que considerar durante a sessão sabe ser prazerosa durante o exercício é bem importante é